Na Seasa de Governador Valadares, o preço de legumes e verduras está sofrendo a influência do período chuvoso. A qualidade dos produtos acaba sendo prejudicada e a alternativa para atender a demanda pode encarecer as mercadorias. Nuvens carregadas informam. O período chuvoso traz esperança de boa colheita. Já as tempestades severas podem prejudicar a produção. Um flagrante foi esta pancada de chuva que atingiu a zona rural de Caratinga. Formou até enxurrada na entrada do galpão. Você está doido? Não dá nem para trabalhar não. Vou lá e corto a enxurrada agora. O registro do pé d'água foi do Belquió. O produtor rural fornece mais de 6 mil unidades de verduras à Seasa, central de abastecimentos em Governador Valadares. Se somar outros produtores, chegam a 50 mil. Quando chega o período das chuvas, isso cai para quanto? Acaba mantendo quase que busca muito fora, mas de umas 50 chegam às 35, 40. Mas tem época de janeiro, fevereiro aí já cai bem, né? De 50 chega só vir umas 25, 30. Há quebras na produção e a qualidade cai por causa da variação climática. A verdura já estava num clima muito quente, aí vem a chuva e já estraga muito. Então, nada, o coentro americano hoje não veio nenhuma, entendeu? Sal se estraga, dá um marmaço de sol. A chuva com o sol, o que tem na terra acaba e a gente tem que acabar buscando fora. Um outro produto com tendência em ganhar alta, daqui a uns dias, é o repolho. Que olha só, hoje a caixa de 25 quilos é comercializada por 25 reais, mas já chegou a ser vendido por 90 reais. Justamente porque, nesse período, a qualidade do produto é bastante inferior justamente por causa das chuvas. A chuva, querendo ou não, ela atrapalha um pouco na colheita do produto e ela prejudica também o produto. A chuva cai no produto, limpa o produto, se o produtor tiver passado alguma coisa nele, vem o sol e queima. Então, isso ajuda muito para as pragas virem e prejudicarem a mercadoria. O impacto na produção de frutas e verduras, em especial o tomate e as hortaliças. Se a qualidade é baixa, o preço deveria cair. O Carlos é feirante de Matias Lobato e... Eu acho um absurdo, né? Porque a mercadoria, você vai comprar, a mercadoria não está de boa qualidade, mas em compensação o preço está bem mais elevado. Aí não dá para entender, né? Não sei se é por causa do motivo da chuva, mas cada semana que a gente vem cá, a qualidade é diferente. E do preço está sempre nas alturas. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, conhecido como a prévia da inflação para o mês, registrou um aumento de 0,53% em novembro. Os preços do inhame, cebola e maçã continuam nas alturas. Esses são os produtos que estão agindo com preço mais alto e não tem tendência de abaixar.